Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pronuncia perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Obrigado Senhor, eu aprendi Que não existe dor sem propósito E que tudo tem um tempo debaixo do céu Deus quem fez a promessa, ele quem vai cumprir Toda minha ansiedade eu depositei em ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim está perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim está perfeito Se Deus não responder, eu vou entender